A tecnologia é aliada ao crescimento do setor turístico em Foz do Iguaçu. Um aplicativo pode fazer a diferença nessa retomada econômica. Mais um passo está sendo tomado para a retomada econômica do turismo em Foz do Iguaçu. Nos próximos dias será disponibilizada uma plataforma virtual onde turistas brasileiros e estrangeiros poderão ter acesso a rede de hotelaria, restaurantes e atrativos de passeio. Sem custo algum, cada empresa poderá montar sua loja online e apresentar seus serviços. Ele será divulgado amplamente pelas redes sociais e pelo acesso para que as pessoas possam entrar e não somente conhecer os atrativos de Foz, como também adquirir o hotel, o seu passeio ou um jantar em um restaurante. Enfim, é uma ferramenta nova que nós estamos criando para dar maior visibilidade aos nossos hotéis, principalmente os de pequeno e médio porte, e a nossa gastronomia e também os nossos atrativos. Além disso, o setor promoverá um feirão nacional em comemoração à Semana Nacional do Turismo. Foz vai abrir essa semana, com o dia 21, sendo 24 horas de apresentação do destino e comercialização de hotéis para agora e para o futuro. E esse feirão vai ser online? Como vai acontecer? Vai ser online também, vai ser divulgado. Agora, no dia 27, nós vamos ter uma entrevista coletiva em nível nacional para poder apresentar esse...